Resolvi colocar grãos de milho com algumas frutas em uma área de caatinga para atrair os animais do local. Veja que incrível! Esse enorme teiu foi o primeiro a ser registrado. Veja essa visita, mais que inesperada. Um lindo macaquinho surgiu ali. Então, eles garantiram boa parte do entretenimento. Olha que cena mais linda! Curte, comenta e compartilha! E aí